Jacky Briggs Você esqueceu as duas cenas, mano? Do Miranho? Não, nem... Achei, né? O brother aí do chat que você tá falando? Ah, a primeira. A primeira. Ah, tá. Nossa, pra mim que você falar qualquer coisa, você dá um spoiler. É a geleinha. Isso. Sabe aquela geleinha de brincar lá? Então, é essa. Geleinha de brincar preta. Isso, Juliano. Boa. Não pare, sem vinte mesmo. Nossa senhora. Eu tinha esquecido como é que essa personagem é muito quebrada. Exatamente, Juninho. Será que esse ano tem anúncios que a gente voou quatro remakes? Cara, eu acredito que vai sim, viu, velho? O Mario tá falando que tá vazando ali. Então, a gente tá liberado, Homem-Aranha. Ô, Mario, você tem certeza que você não tomou nenhum spoiler desse filme? Eu tenho que te parabenizar, porque se você usa a internet, você já tomou algum. Até eu assisti o filme, mano. Eu só entrei em WhatsApp. Ah, por isso que eu assisti no pré-estreia, velho. Na moral. Ah, mas isso é VIP, né, mano? Caralho. Você consegue. Não, eu comprei isso. Eu não consegui, não. Você comprou? Eu comprei, pré-estreia. Caralho. Você tá louco, vi? Vulgo Slime. Já levei vários do Alex, comentou ali. Tinha me perguntado se você acha que a Devora vai estar no segundo filme. O que você acha, mano? Segundo filme do Mortal? É. Vai, mano. Eu não escarto a possibilidade, não. Né? Né? Nossa, mano. Essa Jack é uma personagem tão filha da mãe, mano. Mas tão, tão, tão quebrada, tão, tão cagada assim, o jeito que fizeram ela. Não, é. Fizeram muito ruim. Nossa senhora. Até sem graça se tem hora em se enfrentar ela, assim, tipo... É? Pô, a mulher vai começar a bater, eu não vou fazer nada, velho. Olha lá, velho. Começa a salta de um lado pra tela. Olha isso. Nossa senhora. Olha lá, velho. Mano, o cara só faz isso. A mulher tá num canto da tela, velho. Ela pula de um canto a outro, você é rapidão, velho. Mano, jogador de Jack só faz isso, cara. Só faz isso. É, só isso. Esse é o jogo da Jack Briggs. Você não vê os caras jogando com outra variação dela, sabe? Não vê, não vê, não vê. Ah, o pessoal sabe que essa variação é a mais forte, a variação quebrada. Tipo, ah, é vitória fácil, então eu vou pegar ela. Então, mas isso que é o problema, é o Mindset, tá ligado? Porra, eu sei que os personagens que eu escolho não são os melhores, mas eu jogo porque eu gosto deles e eu quero me divertir jogando, tá ligado? Ah, mas tem... É, sim, exatamente. Essa é a ideia, tá ligado? É porque eu gosto do boneco. É, o foda é que tem alguns que pegam porque ela é quebrada. Tipo assim, ah, eu preciso satisfazer a minha necessidade de vitórias. Eu vou pegar o personagem quebrado porque eu ganho. É, é, é bem por aí. O teu amigo meu, Bruno, que ele até zoa os times que eu monto no Sensei Awakening, tá ligado? Porque eu faço uns bagulho muito nada a ver ali. Mas é porque eu quero fazer um bagulho com os bonecos que eu gosto, tá ligado? E é isso. Vai, pula, pula. Aí, brigado. Tem alguma coisa nova no Mortal Kombat? Ô, Wellington, que caverna que você tava nesses tempos, mano? É, eles cancelaram qualquer suporte futuro que teria no Mortal 11, mano. O jogo já foi dado por encerrado e foi cancelado qualquer suporte pra ele. Não tem nada de novo. Absolutamente nada. E nem vai sair. Olha isso, mano. A mulher começa a bater, eu fico só no chão, não consigo fazer nada, não consigo quebrar. A mulher fica de fusão, na moral. O Rambo ainda é bom pra jogar com... Mano, é divertido. Esse que é o Mortal, tá ligado? É divertido jogar com o personagem. Essa que é a ideia. Olha lá, velho. A mulher ainda fica safe quando ela desce batendo. Ah, droga. Round 2. Fight. Ah, mano, pode pular uma perereca, velho. Ô, meu Deus. Você virou um canguru nessa porra desse jogo, irmão? Olha isso, mano. O soco da mulher pega 30 a meia distância. Os personagens novos do Guilty Gear... Mano, você sabe que eu acabei esquecendo de testar os bonecos novos? Olha lá, velho. Olha a distância que esse soquinho da menina pega. Olha essa bica, velho. Os problemas de hitbox tá tendo, hein? Ah, boa. Ah lá, não consigo fazer nada. Só acho que o cara dropou. O boneco é diferenciado, virando a desgraça. Essa boneca é roubada. É, não. É roubada, mano. É roubada. Ela fala assim, não, mas... Não. Ela é roubada porque ela tem estratégias que nenhum outro boneco do jogo tem. Simples assim. E a Cetron vai pelo mesmo caminho, entendeu? Que é o que a Shiva tinha de problema. E até... Aí uma vez a gente tava conversando. Ah, mas a... Só nerfar o bagulho dela. Aí ela volta do jeito que tava antes, que ninguém joga. Então assim... É uma situação complexa, né? Ela fica roubada e ninguém joga com ela. Olha lá, velho. Olha o que essa mulher fica fazendo, pô. Nossa, velho. Pô, é muito... É muito... Dá a putzice, velho. Na moral. Essa personagem é muito cretina, velho. Como é que pode? Não dá, mano. Ó, só lembrando que a mãe tem Cobra Kai. É isso. Ah! É isso. Alguém sabe que hora que libera os episódios? Se for meia-noite, meu filho, já tô assistindo hoje. É. Eu ia falar isso, mano. Assisto hoje e depois assisto o finalzinho com a Camila. Nossa, mano. É muita ansiedade. Opa, o cara vai trocar? O cara trocou pra escorpeta. O que o diabo? Opa, o cara trocou o personagem quebrado pra um cara mais normalzinha. Opa, 4... Libera as 4 da madrugada o Lucão e o Paolo falou... Hum... Vou tá dormindo. Mas beleza, a gente já acorda ligando a televisão já. Eu não vou dormir, não. Quem falou que a gente não é profissional, não entendi. O Xuliano falou assim... Calúnia. Reclamar num jogo perfeito como esse. Já vi que vocês não são profissionais. Ô, Xuliano, você não deve levantar sua cara, não? Ele falou assim... Peraí, eu ouvi Cobra Kai. É, mano. Não, Maicon mandou... Eita, amanhã aqui a Cobra Kai. Nossa, mano. Que cara chato. Para de apertar botão, cacete. Porra. Apertar botão na casa do caralho, irmão. É um mal necessário, Kai. Pior que é, meu velho. É o único jeito que ele tem de jogar o jogo. Apertar botão lá na casa do cacete, mano. Vai, fica no canto aí. Não é pra você sair daí, não. Toma. Se eu fosse tu, eu dormia. Vem que chegava a hora... Vai que chega a hora que tu se decepciona. Pode formar seu sonho. Não, mano. Não é normal eu estar acordado nesse horário. Esquenta a cabeça. Não! É normal, Marquinhos. Não é normal. Oi, Starzinha. Tá indo já? Eita. Boa noitinha pra você, tá bom? Obrigado pela presença. Beijão. Descansa bem, tá? Arcane. Mano, eu comecei a assistir o episódio do bagulho e não terminei. Você acredita? Ah, não acredito que você não terminou o Arcane. Não, não acredito, Alanios. Eu comecei a assistir o episódio e não terminei o episódio. Eu me trai com alguma coisa do trampo e parei. Não acredito que eu fiz essa garrão adiantada. Eita. Paolo falou que ele assistiu dois episódios de Arcane e droppou porque tava dando sono. Mentira. Mentira, Paolo! Mentira! Até perdi por causa disso. Uai, o cara tá jogando com um controle cheio de botão. Você, Kiki 3, lhe aperte campainha. É, o cara tem 300 botão no controle D, mano. Não para de apertar. Fica assim, ó. Geralmente é assim que joga. O cara nem pensa, mano. O cara nem pensa. Não é igual o Liu Kang, que só fica apertando um botão sozinho o tempo inteiro, assim. O cara nem pensa. 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 Legenda por Sônia Ruberti